470 anos de São Paulo. Se a gente comparar com outras cidades do mundo, ela parece uma adolescente. E se a gente pensar nela como metrópole, ela fica então uma criança. Recomendo, aliás, a leitura de A Capital da Solidão e Capital da Vertigem, dois livros do Roberto Pompeu de Toledo, que falam justamente sobre essa transição de São Paulo de uma cidadezinha, praticamente do interior, a essa metrópole que a gente conhece hoje. É quase impossível pensar no aniversário de São Paulo e não lembrar de Sampa. Samba-choro, samba-canção do Caetano Veloso dos anos 70, que homenageia vários símbolos da cidade. A poesia concreta dos irmãos Haroldo e Augusto de Campos, a Rita Lee, que é uma paulistana de coração, o próprio processo de urbanização da cidade, o surgimento dos prédios, daquele concreto todo. E, por fim, eternizando a Avenida Ipiranga com a Avenida São João, ali no coração do centro antigo da cidade. Isso não é só uma homenagem àquela localização especificamente, mas há um outro símbolo cultural enorme de São Paulo, que é a canção ronda do Paulo Vanzolini. Feita nos anos 50, foi gravada originalmente pela Inesita Barroso, mas depois virou um grande sucesso na voz da Maria Betânia, e sim, se tornou uma espécie de hino de São Paulo antes da sampa de Caetano Veloso. Ronda é um samba-canção também, que conta ali uma história dramática ou romântica, de uma mulher que sai procurando seu companheiro pela cidade, e acaba encontrando o infeliz num boteco, num bar, metido, cheio de mulher em volta, jogando e tudo mais. E a letra não deixa exatamente claro, mas dá bastante a entender de que aquela história termina de maneira trágica e violenta. Cena de sangue num bairro da Avenida São João Tá aí, mais uma vez, a Avenida São João, que depois o Caetano eternizaria em sampa. Agora, o que tem de curioso é que ele não pegou só a referência da Avenida São João. Essa melodia aqui... Caetano Veloso pegou esse motivo, esse mote, e terminou todas as estrofes de sampa desse mesmo jeito. E os novos baianos te podem curtir numa boa... É exatamente a mesma melodia, ou seja, é uma referência clara, uma homenagem. O curioso é que o Paulo Vanzolini parece que não gostou da brincadeira. Quando saiu a música, ele se sentiu plagiado. Aliás, será que isso configura plágio? Isso é papo pra outro vídeo. Depois que explicaram pra ele, disseram que era homenagem, ele falou, aspas, Se era homenagem, acho que ficou estranho. Definitivamente, parece que ele não gostou. E você aí, já tinha notado na semelhança entre as duas músicas? Me conta aqui nos comentários pra gente continuar essa conversa. Valeu.